Ah, que isso? Elas estão descontroladas Elas sob, elas descem, elas dão uma rodada Não para, não para, não para, não para não Não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para Até o chão Vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Vai, vai Elas tão descontrolada Vai, vai Elas tão descontrolada Ah, que isso? Elas estão descontroladas Ah, que isso? Elas estão descontroladas Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas tão descontroladas Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas tão descontroladas Não para, não para, não para não Não para, não para, não para não Não para, não para, não para, não para Até o chão Vai, vai Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Na paradinha, paradinha, paradinha Vai Vai Elas estão descontroladas Elas sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas estão descontroladas Não para, 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 não